E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte, tamo aqui, Ultima Geeks from Vivendi, RPG vs Besdra, 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 eu tenho a língua presa, não consigo falar o bagulho certo não, mas aqui, tamo aqui pronto para jogar, vamos jogar, eu e o Mr. Davi, hum, o Mr. Davi tá, hum, esse é beijinho né, esse é beijinho, um beijo, é, tá maluco agora, tá maluco, tá doidão, contra dois malucos ali, eu esqueci o nome, tá ali, vai ser um x2, tá, dois contra dois, não entra ninguém, porque eu não tenho ninguém online nessa hora, eu não sou estrela, como todo mundo aí fala, não tem quase ninguém online, então vai ser bem interessante, jogar só eu e o Mr. Davi, contra os dois manos ali, vai ser estranho, vai ser doido, porque vai ser difícil acertar, e o bagulho é louco, tomara que eles não caiam né, e vamos embora esperar, alguém vir, contudo, maluco, a gente já pegou o jato, tem alguém só assistindo, eu não sei quem é, então, só esperar o mano ali chegar, tem um helicóptero rodando ali, deve ser o helicóptero da reportagem, das câmeras, das câmeras escondidas, mano, o que esses caras estão fazendo, pega o jato parceiro, tem que pegar o jato, isso, vem, tá vindo aqui ó, esse Davi representa, representa que é nóis, esse Davi, mano, quase foi o Kai, velho, mano, ali ele, ele espina ali, meu irmão, vou deixar aqui como, tem sniper? Tem sniper? Eu vou pegar de RPG que eu sou bichão doido, olha o cara aqui, olha o cara aqui, velho, mano do céu, vem, só vem moleque, só vem, só vem, só vem que o bagulho é louco tio, vou dar um tiro de cagada aqui, vai que eu acerto esse cara no alto aí sem querer, vai que eu acerto esse cara aqui no alto sem querer, Eita porra, se eu não pulir aqui, eu não vi esse cara vindo aqui não, mano, e cá tio, e cá tio, e cá tio, e cá tio, ele vai vir por aqui ó, o pior que eu tenho que prender é que eu tô andando, senão eu vou cair, Ah, de sniper, deixa eu dar uma enrolada aqui, o cara já se matou, mano, o cara do jato ali se matou já, oh yeah, oh yeah, caralho, o cara cometeu suicídio, ganhamos moleque, me segura, ganhamos como? Lentamente lendo parceiro, nossa, mas os caras burros, vou ensinar esses caras jogarem de jato, o cara vai entrar, vai entrar mais dois aí, tomara que seja pro meu time também, mano, não vem entrar num time errado aí não, porque, senão fodeu, fodeu horrores, mas acho que meu RPG é pegando o cara aquela hora, não sei não, não sei não, botei pra vencer com três rodadas, pra ficar mais assim, mais demorado um pouco, aí, eu acho que vai ficar demorado, três minutos já gravando, Bom, bora lá, agora a gente tá de jato, de bezra, bezra, nossa, ter língua presa é ruim demais, hein, tamo aqui embaixo, aqui no hangar, vamos dizer assim, né, que tá coberto agora, mano, fodeu, tá 3, ah, 3 contra 3, tá bom, eu achei que os outros caras tinham entrado no outro time, ainda bem que não, né, ainda bem que não, né, ainda bem que não, deixa eu botar pra gravar aqui, que talvez eu pegue uma tampa melhor de jato, né, porque eu sou o bichão do jato também, né, mas eu sou o bichão do laser, esse jato aqui é uma bosta, é uma verdadeira bosta, Mas beleza, os caras tão pra cá, tem que diminuir esse mapa, pra não ficar ruim aqui, Olha aqui, eita porra, eu me, eu, eu me matei, como eu sou burro, mano do céu, eu sou muito burro, sabe que eu levei alguém, eu não sei se eu levei, ah, velho, eu levei alguém, tá, 2 contra 2, mano, homicidave ganha, pelo amor de Deus, homicidave, deixa eu assistir o EME, algum, fez em mil, em mil, pá, é alguma coisa assim, Eita porra, que merda, maluco, aí o cara já perdeu o jato, já pulou, né, alguém já matou, aí tá, ele matou, nossa, porra, você é o bichão do, eu queria ter visto essa cena, você, ele matou alguém, né, qualquer coisa se demorar, eu faço um corte e já volto na parte que a gente tá de snipe de RPG lá, beleza, bora dando uma assistida na galera aqui por enquanto, homicidave morreu, bora lá, hein, agora sim, hein, level 25 até level, eita porra, o cara errou, o cara errou, o cara errou, mano, o cara errou, vamos que a gente tá na vantagem, a gente tá por cima, Só tem 3 minutos ainda pra terminar de mapa, olha o jato, olha as bazucas já errando ali, outra porra, passou perto, tô pertinho, mano, não dá kamikaze não, pelo amor de Deus, agora vai, agora vai, aí, perdeu velocidade, meu Deus, só não morre, pelo amor de Deus, ai, que desgraça quase, aí, agora acerta, agora acerta, aí, amassou, oh, ah, você é o bichão doido, é isso aí, mano, você é o bichão mesmo doido, rodada vencida, vamos vencer mais uma, e vamos acabar, Vamos acabar esse vídeo, vamos acabar com a vitória, a vitória, agora sim, hein, pra gente pegar a Snipe RPG, mano, já era pros caras de jato, eles vão cometer suicídio, porque eles são burros, cara, que loucura, brincadeira, vocês não são burros não, se vocês forem inscritos e estiverem vendo esses vídeos, vocês não são burros não, é brincadeira, só brincadeira, mano, é só brincadeira, mano, a gente pega a Snipe Show aqui, Talvez dê pra mirar nesses malucos lá embaixo, não sei, né, vai que dá Caralho, onde é que tá esse maluco, velho O jato aqui não dá pra saber onde que tá, não, mas, nossa, tem o pressionamento que esses caras vão dar uma de riquezão aqui, vai querer me derrubar, né, esse cara vai vir aqui como? Não tá me caso, que show Eita, porra, perdi a chance de fugir o cara de boa aqui Ele vai vir de novo aqui, ó Ó, mano, caralho, você devia atingir um maluco, velho, como assim, atingir o como? Isso não é de Deus não, irmão Vem cá, vem, 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 vem de mim, entrega e pula Ah, desgraça, isso já tá muito rápido, velho, que saco Ó, o mano saiu, quem saiu, é do time? Ah, mano, os caras estão na desvantagem agora, velho, só porque vai perder o cara saiu Você é um brocha, mano, você é um brocha Esse é um animal Cadê? Aqui, você tá vindo aqui Vem cá, vem cá Eu tô doido pra acertar alguém, eu quero acertar alguém Para pra fazer gracinha, fera, vem cá Ô, mano Vem, 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 vem aqui, ó Eu aqui, ó, tiozão aqui, ó, vem Acerta aí, acerta aí, ó Mano, os caras estão em gracinha, os caras estão em piruleta de jato ali, ó Ah, moleque Mas como assim? Foi eu? Foi eu, tio Foi o Mr. Davi, seu ladrão de kill Caraca, eu acertei, vocês viram, eu acertei o cara, velho Não tem não Foi o Mr. Davi não, foi eu, parceiro Eu quero nem saber Eu que acertei o cara, velho Eu sou o bichão doido Eu sou o bichão, maluco Eu vou acertar esse aqui também Eita porra, cadê Eu vou ganhar as três de perfect, mano Não acredito que a gente vai ganhar as três de perfect, velho Perfect nas três Perfect nas três Vou tentar acertar esse helicóptero show ali Ó, o helicóptero desviando, safado Tá, vou tentar acertar o cara agora O cara vai vir Nossa, o cara tá brincando de piruleta ali, ó Vamos lá Espero o tempo acabar, né Que a gente tá ganhando A gente tá por cima Uá, já parou fazer barulho aqui Snipe, 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 snipe Aê, otário Derrubei Ah lá, derrubei ele Ah, moleque Eu derrubei ele Eu quebrei o paraquedas deles Se fodeu, mané Se fodeu Então é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Like, favorito Se você gostou de vídeo Se inscreve no canal Se você é novo Deixa eu mandar um salve aqui Para o Fox Games RJ O João Augusto O Sr. Jingles E o Clever Marques Eu vou mandar pra mais um aqui também Que o Clever Marques Tá repetindo duas vezes aqui O Gamer É, o GameBRSC E o PlayVip Salve pra vocês, mano Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Se você quer um salve Em qualquer vídeo aí Qualquer dia Comenta aí embaixo, beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau